Um barulho para as velhas. Faz uma música que as velhas gostam de cantar e dançar. Como é que é? Vamos lá, arrumando o negócio. Segura! Eu sou o filho da distância 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 Meu pai era um meu luxo Ele nunca conheceu luxo Mas eu voltava em mim Eu sou o filho da distância E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia O que o rei dizia Quando a família escutava Eu sou o filho da distância 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 A CIDADE NO BRASIL